Um pouquinho sobre a timidez, o que é ser tímido? Tem um vídeo anterior que eu fiz falando das máscaras do orgulho que eu me baseei no livro da Ana Maria Almeida, uma psicóloga do estado do Rio de Janeiro, que ela fez esse livro, As Máscaras do Orgulho. E deu tanta polêmica, as pessoas não conseguem ver que os tímidos são orgulhosos. Aí muitas pessoas falaram, eu sou tímida por isso, por isso, por isso, por isso. Mas eu queria agora explicar especificamente sobre a timidez, pra vocês entenderem que no fundo, quando a gente é tímida, a gente tem uma máscara de orgulho. Não tem problema ter a máscara de orgulho, o problema é não admitir, não querer transformar. Todos nós, hora ou outra, temos um orgulho, uma arrogância dentro da gente. Quem dera, se ninguém tivesse orgulho, o mundo seria perfeito, né? Que aí a gente ia aceitar crítica, a gente ia aceitar qualquer tipo de reclamação. E a gente não aceita, a gente tem tanta dificuldade com a crítica, a gente tem dificuldade em aceitar quando a pessoa não nos vê perfeita. Então, a gente vai falar sobre timidez. A timidez, o disfarce do orgulho. Para começar esse vídeo, primeiro, geralmente, como nós temos esclarecendo sobre a timidez, o que é timidez? Timidez é o medo que a gente tem de ser avaliado por outras pessoas. Quando a gente tem esse medo de ser avaliado por outras pessoas, é porque, na verdade, a gente se sente inseguro. E qual o problema de ser tímido? Qual o problema de ter medo de ser avaliado por outras pessoas? Não tem problema, hora ou outra, na face da vida da gente, a gente tem essa timidez. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro curso de economia lá, eu formei com 20 anos, e quando eu fiz esse primeiro curso, eu lembro nas apresentações de trabalho, como era difícil, como eu ficava da cor desse batom, como eu ficava da cor do botãozinho aqui do iPhone, eu ficava vermelha. Mas por quê? Por medo da avaliação das pessoas. E à medida que eu fui me capacitando, à medida que eu fui me tornando mais estudiosa, eu fui tendo mais segurança pra falar as questões da vida. Hoje em dia eu tenho até esse canal de YouTube. E deu tanta polêmica desse vídeo que eu compartilhei as máscaras do orgulho. E uma das máscaras do orgulho é a timidez. Várias pessoas que se viram tímidas e se sentiram agredidas com esse comentário que eu fiz, elas começaram a se defender falando eu não sou tímida, o erro tá em você, você que tá errada. Mas, gente, todas as vezes que a gente tem que se defender de alguma coisa, a gente já tá mostrando que tá machucando dentro da gente. Qual o problema de ser tímida? Qual o problema de ter uma máscara do orgulho? Na verdade, a gente tinha que ter a capacidade de melhorar, né? E eu vejo que maturidade é quando a gente entende que a gente tem que ser um ser humano melhor, que a gente pode buscar ser melhor a cada dia. Então, a gente vai falar... Eu queria mostrar pra vocês da onde eu tirei. É um livrinho pequenininho, fininho, que eu tirei os disfarces do orgulho. Isso aqui é uma cópia que eu tenho. É uma com letras maiores que eu tirei os disfarces do orgulho. E um dos disfarces do orgulho, o terceiro aqui que ela cita aqui no livro, chama timidez. É o terceiro disfarce do orgulho. E a gente gerou tanta... Tanto de sabores aqui, ó. O terceiro disfarce do orgulho que ela cita é a timidez. Aí ela fala aqui... Ah, eu não vou falar porque sou tímida. Me desculpe, eu sou tímida. Mas você sabe pra onde vai essa timidez sua? Na verdade, a timidez é porque a gente tem vergonha de ser avaliado. Realmente, quando a gente é criança, a gente tem uma timidez, porque a gente não domina ainda a vida. E qual o problema da gente saber que a gente é tímido? Qual o problema? A timidez é um disfarce para não expor, porque se você se expõe, alguém vai corrigir você. E se alguém corrigir você, pela primeira vez você tem vontade de sair correndo, porque a gente tem tanta dificuldade de ser avaliado, né? Nós, seres humanos, a gente tem tanta dificuldade de ser avaliado pelo outro, a gente tem tanta dificuldade. Então, a gente prefere manter algo como se a gente fosse muito asseguro, muito forte, muito empoderado, para não mostrar para os outros que nós somos tímidos. Hora ou outra, a gente tem insegurança na vida. Quem é que não tem insegurança? A gente só tem insegurança na vida. Quando a gente domina o assunto, quando a gente tem certeza, mas quantos de nós tem medo de ser avaliado pelo outro? E essa avaliação faz da gente com que a gente sofra tanto, né? Imagina, eu tenho esse canal de YouTube aqui, estou com 53, 54 mil seguidores. Imagina, cada um de vocês fala algo, vê algo, enxerga algo. E se eu não tivesse uma estrutura psíquica para poder ter esse canal de YouTube, eu nem começaria, porque muitos criticam, muitos avaliam de forma negativa. Eu digo que eu não faço botox, que eu não uso ácido no rosto, eu só trabalho com a prevenção. Vocês vêm aqui embaixo e falam, ela faz botox, sim, ela usa, sim, ela está mentindo para a gente. Imagina se eu fosse insegura. Eu ia ficar com raiva de vocês quando vocês afirmam algo que não é verdade. Então, por que a gente tem tanto medo de ser avaliado? A gente tem tanto medo de receber uma crítica? Por que a gente tem tanto medo? Por que é tão difícil? Porque a gente tem uma máscara do orgulho. E a timidez é uma máscara do orgulho. Quer a gente queira, quer a gente não queira, a gente tem aquele seis disfarce do orgulho. Volta no vídeo anterior, se você não viu, e veja. Rapidinho já deu 10 mil views nesse vídeo. Que bom, né? Então, mostra que a gente tem isso dentro da gente. Mas é muito mais fácil negar, que é o primeiro mecanismo de defesa. A gente negando, parece que a gente protege a nossa personalidade. Aí parece que não existe. E brigando com o outro, parece que não existe mesmo, né? Parece que não existe mesmo aquela questão dentro da gente. Então, a timidez é uma máscara do orgulho. A timidez é um disfarce do orgulho. É um disfarce da arrogância. Porque a gente tem essa couraça dentro da gente, pra que ninguém nos veja. E a gente não quer ser avaliado pelo outro. Quando a gente é avaliado pelo outro, a gente tá sujeito a várias coisas, ao confronto com a gente mesmo. E quem disse que a gente gosta de se ver? Quem disse que a gente gosta de enxergar quem somos nós? Quem disse que é fácil? Então, a autenticidade é o oposto da timidez. Então, busca desenvolver em você a autenticidade. Tem um saber do Carl Rojas que ele fala congruência. Você tem que saber o que tá dentro de você. E você tem que ter algo que o Carl Rojas também fala. Aceitação incondicional do sujeito. Quanto mais você se aceita, melhor pra você. Quanto mais você se aceita, mais você fica feliz. Então, vamos lutar pra deixar de ser tímido. Vamos lutar pra deixar de ter a timidez. Vamos lutar pra deixar de ter esses disfarces do orgulho. Vamos lutar pra deixar de ter isso que a autora falou aqui, os disfarces do orgulho. E eu botei aqui na capa os disfarces do orgulho. No vídeo anterior, vocês vão ver quais são os disfarces do orgulho. Então, a minha dica é para de fugir de você. Quanto mais você sabe quem é você, melhor pra você. Então, não adianta vir aqui brigar comigo, sabe por quê? Você não muda você quando você briga comigo. Você não muda nada em mim. Mas você tem a oportunidade de aceitar você como você é e crescer. A timidez fala de insegurança. A timidez fala de baixa autoestima. A timidez fala de você não aceitar você como você é. Já perra e parou que pessoas não gostam de gravar vídeos? Porque ela, quando grava o vídeo, ela vê como ela é e, às vezes, ela nem sabe como ela é. Eu tô aqui gravando, olhando pra câmera. E eu tô vendo as rugas, os defeitos, as marcas no rosto. E qual o problema? Qual o problema de ter as marcas no rosto? O problema é não aceitar. E quando a gente não se aceita, a gente sofre muito, tá? Fica a dica, ó. Beijo no coração. Hoje a gente conversou sobre as máscaras do orgulho. Especificamente a máscara que a gente fala de timidez. A timidez tem a ver com insegurança, tem a ver com baixa autoestima, tem a ver com não confiar em você. Quando a gente não confia na gente, a gente acha que tá todo mundo avaliando a gente negativamente. E a gente não suporta ser o centro, porque se for o centro, a gente vai ser o centro das críticas. Mas em contrapartida, quando você vence a timidez, você se torna a pessoa mais madura pra vida. E a timidez tem a ver com imaturidade emocional. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, só especificamente sobre timidez. Ó, beijo no coração e tchau, tchau. Tchau, tchau.